Fala gente, bom dia. No Super Cine de hoje temos A Casa Caiu, um cassino na vizinhança. Nessa comédia, o Scott e a Kate se desesperam ao perceberem que gastaram o dinheiro economizado pra faculdade da filha. E aí, pra resolver esse pequeno problema, eles vão montar um cassino ilegal no porão de casa. Se liga nessa história. Já amanhã, a temperatura máxima chega super poderosa. A Capitã Marvel, uma das super heroínas mais brabas, se junta ao Nick Fury pra salvar o universo de uma guerra intergaláctica. E muito raio pra todo lado. Oi gente. E no lugar da tela quente, na segunda-feira, nós vamos com um especial, Ritmo de Natal. Já pra gente começar a entrar naquele climinha gostoso natalino. Clara Monek é a funkeira Milene e se envolve com o Dante, um violinista clássico. Estão preparados pra essa ceia de Natal com dois universos completamente diferentes? É isso, gente. Um beijo e fui!